O problema todo é o seguinte, ainda tem gente que acha que esse atentado é armação, pelo amor de Deus, né gente, pelo amor de Deus, né, da conspiração demais, achar que o atentado desse é teoria da conspiração, é armado, porra, tem a dó, né, morreu mais uma pessoa, tem mais duas feridas, e morreu um bombeiro de 50 anos de idade, pai de família aí, então gente, eu acho assim, é, pô, a gente tem que, a gente tem que separar, aprender a separar as coisas na vida, uma coisa é você ter um posicionamento político, isso é normal e todo mundo precisa ter, é saudável, faz parte da vida, mas você achar que tudo na vida é teoria da conspiração, aí é complicado também, né, é complicado, houve um atentado, Trump é vítima de um atentado, esse atentado vai ter aí uma consequência política, o forte pro Trump, essa é que é a verdade, e é essa a base de análise, gente, a base de análise, ela tem que ser sólida, eu falo sempre, eu não parto de teoria da conspiração, parto de coisas sólidas, parto daquilo que a gente tem, e houve efetivamente um atentado, não adianta a gente chegar e querer negar agora, empurrar pra baixo do tapete, é que a gente não vai conseguir nada, tá, essa que é a grande, essa que é a grande realidade da coisa, houve efetivamente um atentado, e o Trump é vítima dele, agora, vamos ser sinceros, Daniel Narciso, é, mas o atentado houve, Daniel, se, assim, vamos dizer, se esse cara tava sozinho, se tinha mais gente apoiada, eu não vou entrar nesse mérito, né, gente, eu não posso, tudo indica que é um lobo solitário, que é coisa que tem muito nos Estados Unidos, os Estados Unidos é um país de maluco, né, mas, é, não, a gente não pode, pô, eu vejo gente aqui na, na imprensa dizendo que foi, foi, foi armada, pelo amor de Deus, né, gente, pelo amor de Deus, né.